E aí galerinha do YouTube, e aí galerinha do canal Poconcel No vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês como fazer o hard reset do Xiaomi Redmi Note 8 Pro E lembrando que esse procedimento também serve para outros modelos da Xiaomi né Como também o Note 8, o Note 7, o Note 9, o Note 10, entre outros modelos aí também da Xiaomi Pessoal, antes que eu dei continuidade no vídeo, peço para vocês aí que não é inscrito no canal Se inscreve, quem puder também está compartilhando esse vídeo com outras pessoas Compartilha, que eu tenho certeza que vai ajudar demais E lembrando pessoal, que esse vídeo também não faz a remoção da conta Google Esse vídeo aqui é para vocês aí que acabou esquecendo aquele padrão aí né Aí esse procedimento ajuda a quebrar esse padrão que foi esquecido por vocês Mas se caso vocês aí fez o hard reset e não lembra da conta Google de vocês Vamos trazer aqui um vídeo também mostrando como se faz a remoção de conta Google Vamos lá pessoal, para o que interessa A gente vai estar utilizando aqui os botões, o volume mais, menos e o power A gente vai precisar utilizar eles, vocês podem ver aqui, está no padrão aqui, padrão foi esquecido Eu vou aqui em emergência Eu vou pressionar aqui o volume menos e em seguida o power Quando a tela apagar eu vou soltar o volume menos e segurar o volume mais Aí pessoal, vocês tem que fazer o passo a passo, senão vocês não vão conseguir, vamos lá Volume menos e em seguida o power Fica pressionado A tela apagou, eu vou soltar o volume menos e segurar o volume mais Segurar o volume mais Deu essa logo aqui para mim, vamos aguardar um pouquinho aqui Aí eu solto o power Continua segurando aqui o volume mais Vocês assistem primeiro o vídeo, pessoal depois tentam, vocês vão conseguir aí Vamos aguardar um pouquinho que ele vai dar o menu aqui para mim Deixa eu aguardar Esse é o Redmi Note 8 Pro, pronto Deu esse menu aqui para mim Eu vou navegar aqui com o volume menos Até essa opção aqui, o update Agora confirmo com o power Agora vou aqui Na segunda opção aqui O update, o volume menos Agora confirmo com o power Confirmei com o power Volume menos, até confirmo aqui Confirmo com o power Pronto, já está fazendo outro processo aí E ar de reserva Agora eu vou aqui com o power, confirmo Novamente com o power, confirmo o reboot Agora o reboot do system Com o power, confirmo Pronto, pessoal Já está feito aí O update reset no Redmi Note 8 Pro Vocês fazendo aí no passo a passo Vocês vão conseguir Ah, te ajudou, pessoal Compartilha o vídeo Não te ajudou, compartilha também Está com alguma dificuldade Deixa aí nos comentários Se tem algum outro aparelho aí Que vocês não estão conseguindo fazer Update reset Nem remoção de conta Google Deixe também nos comentários Que a gente vai em busca de soluções aí para você Vamos aguardar o aparelho ligar aí Que vocês vão ver que não está mais com aquele padrão aí Que acabou sendo esquecido Esse é o Redmi Note 8 Pro Vamos aguardar ele ligar aí, pessoal Gostou do vídeo aí? Dá um like aí, pessoal Compartilha aí Que vai ajudar outras pessoas também Pronto, pessoal Como vocês podem ver aí Ele já vai ligar Aí o Lofa pronto Ligou sem aquele padrão aí Ele está no Mirai 12 12.5 E não tem mais aquele padrão Obrigadão, pessoal O vídeo foi isso aí Até a próxima E aí E aí